O coral tem um papel educativo primordial no crescimento, tanto intelectual como cognitivo, afetivo, de relacionamento com as pessoas. Muitos cantores meus hoje se casaram, se conhecerem no coral. Não é nem o fato de cantar, mas é aquela vivência tribal de família, amizade. Eu acho que o coro se torna uma família. Para mim, participar do coral é uma terapia. Me sinto muito feliz. Ali eu esqueço de tudo. São os momentos que eu consigo fazer minha higiene mental. E me sinto muito feliz. Toda vez que eu entro no palco, eu me arrepio completamente. E é muito emocionante. Para mim, é o melhor lugar do mundo para se estar. E também pode ser uma terapia e uma educação musical. É uma arte também, mas pode ser um ofício que pode ganhar a vida. através da música, do canto. Um objetivo comum que é cantar. E foi sempre muito gratificante para mim, porque eu vejo agora chegando aos 40. para mim, isso é muito bom. O maior presente que eu estou recebendo. Com o meu grande maestro aqui regendo, né? O Irineu, que depois ampliou para a orquestra também. É que eu sempre gostei também dos instrumentos e achei que o coral precisava de alguma coisa para acompanhar junto. Então, está sempre o coral junto com a orquestra. Então, é uma família muito grande hoje. E alguns tocam e cantam no coral. Tem uns que até se dividem. Tem hora que ele está cantando, tem hora que ele vai para a orquestra, tem hora que ele está tocando. Então, isso aí ajuda muito na formação dele, né? Como músico. Então, o canto ajuda ele como instrumentista também. Como interpretar. O canto é que ajuda nessas coisas. O coral é um ambiente interessante, porque ele reúne pessoas de várias idades. Todas, assim, com um interesse comum de fazer a música e fazer bem. Em um lugar onde a gente consegue fazer também muitas amizades. Muito interessante. Quem tiver chance de participar, vale a pena. E eu tenho uma coisa a dizer importante, né? Como a cultura é um elemento congregador e que, de certa forma, resgata o essencial do ser humano. Que é a arte. O que é a vida humana do ser humano? O que resta? É a cultura. E a música. Quando eu cheguei aqui, eu vi essa alegria toda, essa convivência. Eu pensei, valeu a pena. 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 Valeu a pena.